Alô Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde a você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense, estava aí acompanhando o Exige Seus Direitos, já fica aqui ó, na minha companhia Socorro Sampaio, Câmera 13, o programa da nossa gente, pedindo licença já para entrar no celular, fazer parte da sua família. Hoje dia 19 de outubro, Manaus amanheceu coberta pela fumaça, aquela que incomoda todos nós, não é? Nós sabemos que há 20 dias que nós estamos respirando já essa poluição toda. Gente, é muito, muito, muito arriscado de fato, esse momento que nós estamos vivendo. É por isso que a gente já começa fazendo esse apelo para você que está aí do outro lado, cuidado, tem que colaborar aí com a nossa natureza, não é? Já basta aí os acontecimentos que ocorrem, por exemplo, como o prédio que pegou fogo nesse final de semana no centro da cidade, não é? Na verdade, três prédios, lá, dois no centro, Zinho no Vieira Alves. Então tudo isso chama-se poluição, é essa fumaça que acaba entrando nas nossas vidas aí, pega todo mundo aí, né? Começou dia 1º de outubro, muitas crianças idosos, que são eles que mais sofrem, estão aí nos hospitais, internados mesmo. Então daqui a pouquinho nós vamos discutir esse tema, tá certo? Tá aí, olha, imagens, a gente já traz aqui para você algumas imagens. E aí quem que sofre mais com isso? Os aeroportos principalmente, né? Olha aí, você já imaginou o avião? O avião aí operando por instrumentos, porque é isso que está acontecendo hoje aqui no nosso estado. Graças a Deus existem os equipamentos, porque senão ia ficar difícil aí para os pilotos. Olha só, gente, olha aí a situação que a gente está mostrando, né? Olha só os veículos, também os motoristas estão reclamando que muitas vezes eles estão dirigindo com dificuldades. Principalmente, principalmente aqui, a gente sabe que todos os dias aumenta o número de focos, de incêndios. Mais de 11 mil, só este ano, então é algo assim que serve de alerta, hein? Que serve de fato aí para que a gente possa também contribuir, tá certo? Corpo de Bombeiros, aonde você vai? Você ouve lá a sirene, porque eles não estão parando mais. Então nós precisamos sim fazer a nossa parte não queimando lixo, não queimando mata, porque tem muita gente que nesse período faz, queima as matas para construção, para construir, não é? Para plantar. Cuidado, muito, muito, muito dessa fumaça está vindo de fora. Olha só, gente, muita dessa fumaça está vindo de fora mesmo. Do interior do estado do Amazonas, tem gente que para respirar está precisando colocar as máscaras, não é? Então, aquelas pessoas que têm alergia estão sofrendo demais nesse período. Olha aí os focos, esses terrenos aí baldios, né? Que a gente sabe para chegar aí nessas localidades. O Corpo de Bombeiros muitas vezes precisa usar, gente, trator para poder desmatar uma área e assim chegar na área que precisa. helicópteros, tudo de fato está sendo utilizado aí pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, porque são os dois órgãos, né, que a gente sabe que estão atuando. E eu quero parabenizar, viu? Apesar de todas as dificuldades que tem o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Guarda Metropolitana, mas eu quero aqui parabenizar a esses homens guerreiros. A gente sabe, não é qualquer um que faz isso aí, não, que a gente está mostrando. Não é qualquer um que tem condições de entrar lá, não é? Lá, tete a tete, com esse fogaréu todo, sabe? E lidar com a fumaça, mesmo eles colocando aqui uma máscara, uma blusa aqui amarrada, mas ainda é insuficiente. Muitas vezes, gente, essas pessoas, a gente não sabe, a gente critica, mas pessoas que adoecem, né? Adoecem pelo labutar, ou seja, adoecem porque estão ali protegendo as nossas vidas. Então eu quero aqui, sinceramente, parabenizar esses homens guerreiros. E pedir, pedir para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, não é? Fazer aí a nossa parte, tá certo? Quando eu falo a nossa parte, porque eu me impulo também, não é? Claro. E outra coisa, cuidado com o trote, pelo amor de Deus. A gente recebe aqui reclamações no Câmera 13, por parte dos órgãos aí, a quem compete lá, apagar o fogo, resolver o problema, que existem pessoas maldosas, maldosas mesmo, ligam, passam o trote, que enquanto eles estão indo atender a esse trote, a essa pessoa que fez por brincadeira aí, não é? Estão deixando de atender, de fato, aquele local que precisa. E, quem sabe, até perder uma vida, né? Então, salvar é o que importa, tá certo? Assim, gente, olha, o repórter Demílto José tem informações importantes pra gente, não é, Demílto? É isso mesmo, socorro. Muito bom dia a você do Estado do Amazonas. É claro que você que acompanha o Câmera 13, muito obrigado pela sua audiência. Bom, mas a informação vem ali da região metropolitana de Manaus, no município de Iranduba, onde os moradores estão pedindo que a Seduc tome providências com relação à escola Maria Isabel Esterro Silva, onde os alunos estão há exatos oito dias, socorro, sem ter aula. O motivo é porque a bomba d'água queimou e não tem água na escola pra absolutamente nada. E por isso que os alunos e os pais, principalmente desses alunos, entraram em contato com a produção do Câmera 13, pra tentar fazer uma ponte aí com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, socorro. É, que absurdo, né? E olha, deixar aí as nossas crianças sem aula, sinceramente, não é legal não. Então, a gente espera em breve aqui, sinceramente, que essa bomba seja consertada. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, 12 horas e 7 minutos. Ela já chegou, já está aqui conosco. Rebeca Garcia vai falar, sim, conosco. Ela que está preocupada com a saúde da nossa população, ok? E a fumaça, a gente sabe, que está fazendo com que todo mundo adoeça. Então, não saia daí, que a gente volta já, já. Já estamos de volta, agora 12 horas e 10 minutos na cidade de Manaus. Estamos um pouquinho mais cedo, né? Por causa do horário de verão. Mas, é claro, com muitas saudades aí de você, é bom estar aqui. É bom mesmo. Olha, quem concorda comigo já está aqui do meu lado. Rebeca. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, socorro. Tudo bem, os telespectadores que têm acompanhado a gente aqui na TV, nesse bate-papo que de vez em quando eu tenho aparecido por aqui. E agradecer mais uma vez o convite para a gente estar aqui discutindo sobre temas tão importantes aqui para o nosso estado e para a nossa cidade. É, e o tema que nós vamos falar hoje é ele, que está atormentando a todos nós, né? O clima, as temperaturas, as queimadas, os focos de incêndios. Só para que você possa ter uma ideia, a Rebeca já me falava aqui da preocupação dela. 11.104 focos de incêndios, olha, aqui na nossa região, gente. Então, a gente tem que ter essa preocupação sim. O que mais sofre com tudo isso são as crianças e os idosos, né, Rebeca? Exatamente. As crianças, os idosos e os animais também. Os animais, é verdade. Eu fiquei assim, sabendo recentemente que um grande número de cachorros, os cachorros que têm aquele focinho achatado, estão tendo muito problema de saúde. E que uma das suspeitas, por conta do problema ser respiratório, que ele já tem naturalmente, por conta do focinho, por ser respiratório, estaria ou poderia estar vinculado a esse clima, essa fumaceira, esse calor que nós estamos vivendo. Por conta do El Ninho, por conta dessa temperatura que bateu recorde, né, no mês passado, nós tivemos a maior temperatura dos últimos 90 anos, se eu não me engano, né? Foi o que eu li na imprensa. E, então, assim, as crianças, os idosos, no meu prédio, eu moro num prédio, no meu prédio tem um senhor que está internado há 15 dias. E é por conta da questão do clima. E, olha, gente, sinceramente, só para que você possa ter uma ideia, essa fumaça toda que nós inalamos no dia a dia, né, sinceramente, fica bem semelhante mesmo a você respirar aquela fumaça, né, do veículo, Rebeca, dos carros. Você sabe aquela fumaça, não é? Aquela que mata. Que mata. Exatamente, porque enxofre o túmulo. Nós sabemos que mata, né? Que mata, não é? E, então, a gente, de fato, precisa alertar as pessoas, porque muita gente acaba colocando fogo no seu lixo, não é? Acaba, de fato, assim, desmatando e aí queimando. Gente, olha só o aeroporto aí que a gente está mostrando. Então, voar nesse período é muito perigoso. Foi de manhã hoje, né, Bebe? Hoje pela manhã ele ficou trabalhando pelos equipamentos, né? Por, como é que chama? Agora me deu um branco. Pelos instrumentos. Pelos instrumentos, exatamente, pelos instrumentos, né? Então, assim, prejudicando a informação que a gente tem, é que até às sete da manhã não tinha tido nenhum atraso, mas estava... A visibilidade, não é? Operando por instrumentos. Com certeza. Então, a gente sabe que isso também acontece nos veículos, não é? Quando a gente está dirigindo, assim, de manhã cedo, nossa, gente, olha, enxergar, realmente fica bem complicado. E a Rebeca, que mora numa área, assim, que dá, inclusive, para ela perceber muito, não é, Rebeca? Ali os prédios acabam sumindo diante da fumaça toda. Não, e não é... É o próprio horizonte mesmo. O horizonte some. Você perde noção de horizonte, exatamente. E outra coisa, assim, eu todo dia de manhã desço para caminhar umas seis horas da manhã, mais ou menos. E já é o céu azul brilhando, né? O clima muito agradável, apesar do calor, porque aqui a gente faz calor toda hora mesmo, não tem jeito. Mas, assim, fica muito desagradável a respiração. Então, assim, você já não vai com o mesmo prazer fazer a sua atividade física do lado de fora, né? Porque, realmente, você fica, assim, cansado de respirar aquela fumaça. Olha aí, gente, não é fácil, não, né? Já é difícil. Para quem não tem nenhum problema respiratório, Agora, agora, você imagina as pessoas que sofrem, não é? Tem alergia, bronquite, asma. Já imaginou uma situação? Então, os hospitais estão super lotados. Agora, Rebeca, é importante também a gente fazer um alerta, né? Um alerta para que, nesse período, de fato, as mamães possam estar preocupadas um pouquinho mais com seus filhos, Tomar muita água, hidratar, hidratar muito mesmo, né? Pode hidratar. A gente sabe tentar, quando está muito assim, a fumaça está muito cedo, não botar muito em exposição aonde está a fumaça. Mas eu acho que a hidratação, e quem tem a possibilidade de levar o posto de saúde, fazer uma inalação, caso tenha algum problema já, eu acho que é importante a inalação também, ela contribui para quando a pessoa já tem algum problema, e quando não tem também, ela contribui quando está sentindo, assim, essa dificuldade de respirar. Agora, assim, do básico, do dia a dia, eu imagino que a hidratação é o que está mais ao nosso alcance, e que faz a maior diferença, né? Olha, daqui a pouquinho eu também quero conversar com a Rebeca, a respeito do planejamento, né? Porque a gente sabe que nesse período, sempre acontece, é claro que agora está demais, gente, está demais. Mas a gente sabe que chove, aí daqui a pouco tem a seca, que o pessoal conhece como a seca, né? E também tem essa poluição toda sonora aí, essa fumaça mesmo. Tem que haver políticas públicas, não é para prevenir, não é, Rebeca? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá certo? Não saia daí. Continue mandando aí o nome do bairro onde você mora, a sua comunidade interior do estado, Você que está aí, não é, de fato, sendo sufocado por toda essa fumaça aí que se abateu sobre o nosso estado, manda a tua mensagem aqui para a gente. Doze horas e dezoito minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta já já. Já de volta, doze horas e vinte minutinhos, Pois é, a gente falava sobre o planejamento, né? Políticas públicas para esse momento, porque é importante a prevenção, né, Rebeca? É importante, claro que é importante a prevenção. E aí o que a gente precisa? A gente precisa, enfim, do corpo de bombeiro, com condições de trabalhar, com condições de chegar aos focos de incêndio. A gente sabe que o nosso estado é complicado, o nosso estado é difícil de ser acessado em alguns lugares. A gente entende que tudo isso dificulta a ação do corpo de bombeiro. Mas a gente sabe, a gente nasceu aqui, não pode ficar usando o nosso estado e as nossas logísticas e as nossas dificuldades e tamanho como desculpa para tudo. A gente tem que fazer um planejamento de acordo com as nossas dificuldades. Se a gente tem um pouco mais de dificuldade do que os outros lugares, então a gente precisa se organizar um pouco mais do que os outros. E não pode sempre estar correndo atrás do prejuízo, que tem sido uma prática. E principalmente campanhas, não é? Campanhas de conscientização. Claro, educação. Começar bem antes aí desse período, não é? É, na verdade. Porque isso também faz com que aquela pessoa que está vendo, ela até possa denunciar também, quando está informada. Exatamente. O que eu acho assim, no caso você colocou um assunto muito interessante, que eu já ia passar para essa parte também da questão da educação, da conscientização e das campanhas. Que não pode ser apenas uma campanha que comece um pouco antes do período. Tem que ser uma campanha eterna. Porque faz parte da educação. Nosso povo precisa aprender e precisa entender que nós estamos, que nós temos esse problema no nosso estado, que é o estado de dificuldade de acessar, porque a gente tem visto, tiveram alguns focos esse final de semana em Manaus. Focos grandes, focos importantes também. Fora os incêndios que tiveram, acidentais. Fora esses incêndios, nós tivemos os focos de queimada mesmo. Esse tipo de queimada característica que a gente está sofrendo nesses dias que vem geralmente do mato queimado. Mas nós sabemos que o interior inteiro do estado tem esses focos e que isso é comum sempre. Então, temos que prevenir, nós temos que educar as nossas crianças. Isso tem que começar nas escolas. Vai demorar o resultado? Pode até demorar, mas um dia vai chegar. E se for por meio da educação, vai chegar um resultado definitivo. Uma nova geração que talvez não tenha esse tipo de prejuízo, que não sofra com isso. Agora, a gente sabe que acabar sem você não vai acabar por conta do tamanho do nosso estado, do clima da nossa região. E desses fatos como o El Ninho, que vira e mexe, vem cada vez com mais intensidade. E olha, a Rebeca que conhece bem os aeroportos também, né, Rebeca? Sabe como é difícil, gente. É difícil até mesmo para quem vai viajar, não é? Vai ter que inalar aí toda essa poeira, essa fumaça. E existem lugares também que estão tão complicados como aqui, não é, Rebeca? Nós vamos acompanhar agora, Rebeca? É porque foi realizado aqui na cidade de Manaus um fórum jurídico para discutir a legislação brasileira em casos de acidentes aéreos. E a situação dos aeroportos no interior do estado também. Repórter Gerson Guerra traz mais informações. O primeiro fórum jurídico sobre segurança de voo aconteceu no auditório da Secretaria de Fazenda, no bairro Aleixo. Foram discutidos temas, como a legislação brasileira em casos de acidentes aéreos e a integração dos órgãos da esfera federal, estadual e municipal. O evento foi realizado pela Secretaria de Segurança do Estado e sétimo no Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa 7. Dentre os temas discutidos estão a ocupação de solo próximo aos aeroportos, aeródromos, lixões, logística e a legislação que rege o setor aéreo. O secretário-executivo de Segurança Pública falou da importância do fórum. Esse primeiro simpósio jurídico sobre segurança de voo na Amazônia Ocidental ela se reveste de uma importância peculiar devido às características geográficas da nossa região. Então nós temos um estado que é muito extenso e do qual nós temos dependência do transporte aéreo para chegarmos mais rápido nas localidades, nos municípios do interior do estado do Amazonas. E onde cabe a participação da segurança pública nesse processo? Nós temos responsabilidades com a prevenção quando nós estamos praticamente em todos os municípios do interior do estado do Amazonas para fiscalizar a utilização do transporte aéreo como um meio, por exemplo, para se transportar entorpecente até a parte de atuação em caso de um sinistro aéreo. O nosso Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes ele trabalha no sentido de promover essas campanhas de prevenção de acidentes aeronáuticos junto a escolas, junto a comunidade civil de aeroportuários, aeroviários, as empresas que trabalham com a administração aeroportuária, com as prefeituras e também que a gente investiga os acidentes no intuito de prevenir novas ocorrências. Agora em caso de acidentes aéreos, a gente vê que muita gente reclama da morosidade desses processos, de serem concluídos para que se haja uma definição por parte da Justiça. O que você tem a falar? Ah, é verdade, porque isso é um processo muito complexo, né? Até a própria autoridade aeronáutica, ela às vezes utiliza um, dois, três anos para chegar a concluir os seus estudos, né? Que dirá o Poder Judiciário que ao final poderá condenar uma pessoa apenas de restrição de liberdade, né? Apenas pecuniárias. Então, são processos realmente mais cuidadosos que exigem maior tempo. Já, já a gente discute também esse tema aí, não é? Afinal, interessa a todos nós. Doze horas e vinte e oito minutinhos. Rebeca, a gente mostrou uma matéria tão importante, não é? Aí o pessoal, todo mundo preocupado aí, não é? Com a segurança, de fato, dos voos, dos aviões, porque são muitas vidas. Isso é muito importante, de fato. E aí, a gente sabe que principalmente no interior do estado, a questão do lixão é muito perigosa, não é, Rebeca? É, a questão do lixão é muito perigosa. A questão da falta mesmo de estrutura de aeroportos, né? Porque a gente está falando, quando fala dos lixões perto dos aeroportos, a gente está falando daqueles municípios que têm aeroportos. Agora, tem muito município que não tem aeroporto. E aí, o que que acontece? Prejudica toda a questão da logística no nosso estado. Tem municípios que a gente precisa estar mandando um remédio amanhã para salvar uma vida, só que não tem como mandar de avião. E a gente sabe que de barco é muito complicado. A gente sabe que o nosso estado não tem estrada. Então, assim, realmente é uma pauta que não pode sair da defesa do nosso estado essa questão dos aeroportos. Porque além da questão da segurança, em relação àqueles aeroportos que já existem, e alguns existem, precisando aí de alguma certa melhora, tem essa questão que você pontuou de maneira muito interessante, que é a coisa dos lixões, né? Que, enfim... Que atrai tudo que é inseto, os urubus, que pode até prejudicar a gente. Olha, então, é perigoso. Olha aí. Olha a quantidade. De acordo com o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, isso nem poderia existir mais. Nem deveria, é verdade. Nem poderia existir mais os lixões, porque o que nós deveríamos ter em todo o país, em todos os municípios, eram aterros sanitários. Mas, enfim, a gente sabe que é uma realidade ainda um pouco distante do nosso estado, mas é uma pena, porque uma fotografia como aquela que acabou de ser mostrada, e eu pude acompanhar ali naquele monitor, mostra uma situação essa aí, uma coisa que, se não fossem os carros, poderia, sei lá, e o plástico, enfim, poderia dizer que era uma cena da Idade Média. Não sei por que não é, é inconcebível nos dias de hoje nós termos situações como essa, né? Porque a gente sabe a vontade de doença. Fora aí o prejuízo que começou o tema, né? Que foi a questão dos aeroportos. A gente fala da própria saúde da população. A própria saúde. Tudo vem, não é? E traz prejuízo, de fato, à saúde do ser humano, né, Rebeca? Então, só nós podemos mudar isso, hein? Deus é misericordioso. Ele nos deu, assim, uma natureza incrível, né, Rebeca? Estamos em horário de verão. A atenção aí, os alunos do ENEM, né, Rebeca? Exatamente. Não vamos perder a hora. Eu quase perdi hoje. Pois é. Aqui no programa, quase perdi. Por isso que eu estou, assim, toda descabelada, assim, toda meio maluca. Porque o horário agora é de Brasília, e são duas horas de diferença. São duas horas de diferença, mas hoje é o primeiro dia, assim, de trabalho, então a gente, desculpa. Agora, infelizmente, quem perdeu os exames... Aí não tem jeito, né, Rebeca? Aí não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito. Então, a turma do ENEM, vamos se despertar, vamos chegar cedo, vamos acordar mais cedo um pouquinho. E nós vamos ficar aqui lembrando pra você aqui no Câmera 13, tá bom? Afinal, nós somos parceiros, né, Rebeca? Exatamente. Olha, mas acabou 12 horas e 33 minutos, minha amiga, a gente se vê na segunda. Nos vemos na segunda. Manda um beijo aí pra Dona Nazaré, né, São Francisco. Beijo pra Dona Nazaré! Exatamente, eu cheguei com tanta pressa pra Dona Nazaré. A melhor, como é que a gente fala, boleira? É, boleira. Não de bolo. Não, de bola. Bom, gente, que delícia, ela fez uma bola lá pra Rebeca, eu levei também, todo mundo comeu. Uma delícia, né? Nossa! Um beijão, Dona Nazaré e toda a sua turma. É verdade. Gente, olha, obrigada pela sua companhia, a gente adora estar aqui com você e a gente volta a se ver amanhã, se Deus quiser, né, aqui nesse mesmo band horário, no mesmo band canal. E não esqueçam, agora é com o horário de verão. 12 horas e 34 minutos e continuem na Band, porque toda a nossa programação é feita com muito carinho só pra você. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.